Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Salve gente, ótima noite para você que nos acompanha, vamos juntinhos aí pelos próximos 30 minutinhos com as principais notícias desse comecinho de semana, aliás, boa semana para todo mundo, agora são 7 horas 32 minutinhos, estamos ao vivo e vamos começar falando de mais adolescentes imunizados, semana começou quente aí para os adolescentes que puderam se imunizar contra a Covid-19, vamos dar uma olhadinha como é que foi a movimentação dos principais postos de saúde da cidade, vamos ver. Hoje foi a vez dos adolescentes com 14 e 15 anos se imunizarem contra a Covid-19. Pela manhã, a fila na UERJ estava virando a esquina da instituição e dentro do polo tinha muito mais. Os adolescentes precisam do acompanhamento dos pais para se vacinar e isso fez com que uma aglomeração fosse formada. Segundo informações de pessoas no local, a vacinação estava levando cerca de 30 minutos de espera. Nada muito demorado, afinal, era perceptível que uma equipe maior estava trabalhando tanto nas mesas de cadastro quanto na aplicação das doses. Já no cordoeira, a movimentação era bem diferente. A quadra estava praticamente vazia. No momento que nossa equipe esteve no local, dois jovens recebiam a primeira dose. Na Imperatriz, não tinha fila do lado de fora, mas dentro da quadra, os adolescentes marcaram presença. E amanhã, 14 de nove, terça-feira, é a vez dos jovens com 12 e 13 anos se vacinarem contra a Covid-19. A vacinação aplicada neste grupo é a Pfizer, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde. A vacinação acontece das 9 às 3 horas da tarde, no ginásio poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, no Pastão em Conselheiro Paulino. Também na quadra da Imperatriz de Olaria, no ginásio poliesportivo João Antunes Nogueira, no Cordoeira, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ, e também na UBS de São Geraldo. Das 9 às 1 da tarde, acontece nas estratégias de saúde da família de São Lourenço, Campo do Coelho, Conquista, Olaria 1, 2 e 3, Nova Suíça, Rio Grandina, Amparo, Muri, Estuqui, Vargem Alta, Varginha, Lumiar e São Pedro da Serra. Lembrando que para se vacinar é necessário apresentar CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS e a carteirinha de vacinação. No caso dos adolescentes, também é exigido o acompanhamento de um responsável. Boa, Isa. Lembrando também aos pais o seguinte, gente, é importante levar os pequenos aí. Os pequenos, a gente chama de pequeno porque são os nossos adolescentes, são os nossos jovenzinhos, né? É levar os jovens para se vacinar. A gente tem falado tanto aqui sobre a necessidade da volta às aulas de maneira segura para proteger você que está em casa, para proteger todo mundo que trabalha na escola, por exemplo. Então eles têm que se imunizar, né? Essa questão de pouca gente tomando vacina não importa a pouca idade não, tá, gente? Tem que tomar a vacina. Inclusive, nós perguntamos à Prefeitura quantas pessoas tomaram a vacina entre 16 e 17 anos na sexta-feira passada. Eles informaram que foram 3.770 primeiras doses aplicadas para esse público aí de 16 e 17 anos. E a vacinação continua essa semana, tem novos grupos prioritários tomando a segunda dose da vacina. Importantíssimo concluir o esquema vacinal. Gente, vamos chamar a Alice Vandrovsk aqui que, aliás, na sexta-feira brilhou no Show das Poderosas junto com a minha amiga Isabela Chabolt. Foi muito bem, Alice. Lindo jornal, estava de longe assistindo. Mas vamos falar sobre esse novo grupo, não, né? Um grupo que já tomou a primeira dose, mas tem que tomar a segunda dose. Por isso, um novo grupo de segunda dose que rola essa semana aí. Conta pra gente. Ótima noite. Boa noite, Fernando. Obrigada pelas palavras sobre sexta. Boa noite também pro pessoal de casa que nos acompanha. Exato, né? Tem aí a segunda dose e a gente está sempre trazendo aqui no jornal porque é necessário tomar a segunda dose para o esquema vacinal estar completo. A gente está vendo casos até de terceiras doses. Mas no momento a gente vai falar da questão das segundas doses. O pessoal aí não pode esquecer. Esse calendário foi divulgado no final de semana pela Prefeitura. Então a gente está trazendo aqui para deixar tudo as claras. A gente está trazendo todos os dias da semana, mas claro, durante a semana a gente vai poder reforçar aqui no Zuntão e o Jornal qual vai ser a vacina no dia seguinte ou o que aconteceu durante o dia de vacinação. Mas, no geral, a gente vai falar aí as datas dessa semana e quem aí vai se vacinar. Na quarta-feira, a Isabela já deixou claro quais são as vacinas de amanhã. É ainda a primeira dose para adolescentes, no caso 12 e 13 anos, mas a gente fala da segunda. Quarta-feira, dia 15, toma aí a dose, a segunda dose da vacina. Quem está com data marcada da Pfizer e da Coronavac para o dia 15. Coronavac, geralmente, e até, na verdade, a Coronavac é para os jovens de 22 anos que chegaram a se vacinar com essa vacina aí há alguns dias já. Então, quem está com a data marcada até o dia 15, toma aí nos principais pontos de vacinação a vacina aqui no município. Esses principais pontos são aqueles que a gente sempre fala. O ERG, o posto, a estratégia da saúde da família em São Geraldo, também o ginásio no Cordoeira, o ginásio no Pastão e na Imperatriz de Olaria. Esse horário de 9 às 15 horas. De 9 às 13, essa vacinação acontece naqueles postos dos bairros, né, nas estratégias de saúde da família. Na quinta-feira, dia 16, a imunização acontece aí para quem tem 21 anos e também vai tomar a segunda dose da Coronavac. Os horários e os locais são os mesmos que eu acabei de falar. De 9 às 15, nos pontos principais e nos bairros de 9 às 13. E a Prefeitura, né, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que quem aguarda a vacina da AstraZeneca vai ter que esperar mais um pouco porque eles estão esperando remessas chegarem aí do governo do Estado para atualizar o calendário. Então, tem que ficar de olho. Já na sexta-feira, continua a questão de segunda dose aqui no município. Sexta-feira, quem recebe vai ser também os jovens de 18 e 20 anos. E esse caso de sexta-feira, essa segunda dose, ela vai ser aplicada somente na UERG, de 9 da manhã às 3 horas da tarde. Por quê? Esse público que vai tomar a segunda dose na sexta-feira é a segunda dose da Coronavac e foi quando a Prefeitura fez aquele dia D para chegar até os 18 anos a vacinação. Esse dia D aconteceu lá no dia 21 de agosto e agora eles concluem esse esquema vacinal com Coronavac aí na sexta-feira, entre 9 às 15 horas, somente na UERG. Ainda na sexta, dia 17, vai ser realizada uma repescagem para quem tem mais de 18 anos e ainda não tomou a vacina, a primeira dose da vacina contra a Covid por alguma razão. Seja porque na época estava infectado ou porque não estava na cidade, alguma outra razão. Então quem não recebeu vai ter a chance de receber o imunizante nessa sexta, dia 17, das 9 às 15, nos pontos principais de vacinação da cidade, Imperatriz, no Ginásio Cordoeira, no Ginásio do Pastão e na Estatégia de Saúde da Família de São Geraldo. Nesse caso não tem a UERG porque vai estar aplicando a segunda dose para os jovens, né? Então a primeira dose vai ser nesses pontos principais. E também de 9 às 13 vai ser em alguns bairros Lumiar, Muri, Campo do Coelho, Amparo e a Prefeitura emitiu agora há pouco uma nota atualizando esses locais que Salinas também vai ter aplicação de primeira dose na sexta-feira para quem ainda não tomou. Então no nosso portal também tem tudo detalhado e provavelmente durante a semana a gente vai relembrar aqui no Juntos Vem Jornal. Isso aí, Alice, voltando ao próximo bloco para falar sobre mais uma etapa de flexibilização da economia que é muito importante, sempre aguardado por todos nós aqui. Até já, Alice. Até já, Fernando. Olha só, Alice falou ali sobre a questão da vacinação, da importância da vacinação. Eu vou mostrar números agora, atualizados também há bem pouquinho tempo pela Prefeitura que mostram evidentemente a importância da vacinação. Vamos mostrar essa primeira tela aqui, gente, para vocês entenderem que coisa interessante. A gente vê que a taxa de ocupação de leitos do Hospital Municipal Raul Sertã, considerando a enfermaria, está com 34% de ocupação. Agora, olha os leitos de UTI, gente. 15% de ocupação. Eu não lembro, desde que eu comecei a acompanhar esses números com mais frequência, aqui na TV Zoom, de ter visto uma taxa de ocupação de UTI tão baixa assim. São três pessoas internadas hoje na UTI do Raul Sertã. Desejamos que essas pessoas saiam logo daí. Mas isso, com certeza, é um reflexo positivo da questão da vacinação, do poder da vacinação, de não manter as pessoas internadas, de recuperar essas pessoas. Se as pessoas internarem, elas passam bem melhor do que, obviamente, quem não teve vacina. Então, boa recuperação a todos que estão aí nas UTIs e nas enfermarias. Mas vamos lá. Então, o Hospital Unimed, gente, está com quase 39% de ocupação dos leitos de enfermaria, 80% de ocupação dos leitos de UTI. O Hospital São Lucas tem uma pessoa internada na enfermaria e ninguém internado na UTI. O Hospital Serrano, gente, ninguém internado na enfermaria e duas pessoas internadas na UTI do Hospital Serrano. São, ao todo, a taxa de ocupação das UTIs, que a gente sempre se preocupa muito, pouco mais de 28%. Sem fila de espera, nem para adultos, nem para crianças. Vamos para a próxima tela, gente? De sexta-feira, quando foi o último boletim divulgado para agora, foram somados mais 80 casos. Agora são 24.961 casos positivos. Eu sou um deles, que eu já peguei Covid também em novembro do ano passado. E chegando a triste marca de mais sete mortes. Agora são 831 óbitos confirmados na cidade, desde o iniciozinho da pandemia até agora. Muito bem, gente, como eu falei no próximo bloco, a gente volta com a Alice Vandrovski para falar sobre mais uma etapa da flexibilização da nossa economia. Até já. Quer realizar o sonho do zero quilômetro ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais. Que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE. Com seu seminovo de entrada, mais dois anos, sem parcelas mensais. Mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para a Toyo Serra e agende agora mesmo o seu teste drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Aqui no Varejão, você ganha tempo para a sua construção, para a sua reforma, desde o projeto até o acabamento. Aqui tem louças modernas e de muita qualidade. Os pisos são lindos, resistentes e de muita variedade. Tudo para a pronta entrega. Material para pintura em geral e entrega em toda a região. No Varejão da Construção, você encontra qualidade, prazo e ótimos preços. Varejão da Construção. Preço bom. Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas Estamos de volta e como eu falei no último bloco Vamos voltar com a Alice agora Porque tem um novo decreto de flexibilização da nossa economia Como eu falei, Alice, a gente sempre espera por isso E conte para a gente quais são as novas Foi publicado no Diário Oficial do município na última sexta-feira Em uma das edições da última sexta-feira Esse novo decreto, que é o de número 1093 Que muda algumas coisas e atividades em alguns setores Como turismo, bares e restaurantes E é um alívio para os setores econômicos aqui do município A gente vai destacar algumas das mudanças apresentadas no decreto Ele estabelece que as indústrias podem funcionar com 80% da capacidade Padarias e supermercados podem excepcionalmente funcionar até as 23 horas Porque estão aí em caráter como essencial Todos os restaurantes e lanchonetes Incluindo aqueles localizados em hotéis, pousadas, condomínios, clubes Eles podem ter o regramento e o horário de funcionamento Para ficar firmado entre 7 e meia-noite O Buffet Self Service também estabelece esse horário de 7 da manhã à meia-noite Com uma máxima de 50% de ocupação Quanto ao turismo, fica decretado aí como vocês podem ver Que a cidade pode receber 25 ônibus ou veículos turísticos, vans por dia Sendo que nesse caso tem que fazer aquele credenciamento prévio aí com a Secretaria Municipal de Turismo Antes, vale a gente lembrar que eram 15 ônibus que a cidade estava aí recebendo Agora 25, 10 a mais As academias podem funcionar com 70% da capacidade Os clubes sociais e recreativos com parques, piscinas, saunas Podem funcionar com 70% da capacidade de 6 da manhã à meia-noite As casas de festas e salões sociais podem funcionar das 7 da manhã também à meia-noite Para eventos aí sociais, como casamentos, eventos corporativos, acadêmicos Limitados a 60% da sua capacidade máxima Tem vários outros pontos Um outro aqui que a gente vale destacar é que a Prefeitura na verdade continua a determinar Porque já vem sendo solicitado e determinado em outros decretos É a questão da integralidade dos ônibus Tanto em questão de horário quanto em questão da quantidade Opa, meu papel caiu aqui Quanto em questão da quantidade de veículos nas ruas A Prefeitura pede a integralidade E a gente sabe que infelizmente isso não vinha sendo cumprido Pela prestadora do serviço Tomara que agora a gente tenha uma mudança E também atividades de aglomeração em boates, teatros, casas de show Estão ainda estritamente proibidas aqui na cidade Por mais que a gente sabe que tem uns locais aí que não estão respeitando As questões de distanciamento social, higiene e tudo mais infelizmente E vale um destaque, mas que infelizmente a gente tem que fazer esse destaque Ainda é o uso de máscara na cidade Ainda é obrigatório Volto com você, Fernando Muita gente está protegendo o queixo A máscara no queixo é uma loucura Tá maluco, o queixo não pega coisa Exato Até já, Alice Até já Valeu, até já Olha só gente, no último dia 10, agora sexta-feira, 10 de setembro Foi considerado aí o dia mundial de prevenção ao suicídio Estamos vivendo um mês que destaca esse tema, é o setembro amarelo E por isso a gente preparou uma reportagem especial pra você, vamos ver A cor amarela é encontrada no dia a dia em diversos pontos para chamar a atenção No semáforo, nas placas de trânsito E no setembro amarelo, a cor nos chama a atenção para a vida Desde 2003, o dia 10 de setembro foi escolhido como o dia mundial de combate ao suicídio De prevenção ao suicídio E no Brasil, há cinco anos, o setembro amarelo foi instituído como uma programação realmente Para sensibilizar as pessoas sobre a importância do suicídio e da prevenção No mundo, a cada 40 segundos, uma pessoa comete o suicídio No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa também comete o suicídio Então são dados realmente altos, que chamam a atenção da gente Para que essa campanha seja divulgada e atenda o maior número de pessoas possíveis E esses números alertam para um problema muito comentado nos últimos tempos Os transtornos mentais Sim, mais de 90% dos casos, os suicídios são cometidos por pessoas que estavam passando por transtornos mentais Então esse é um dado importantíssimo para que a comunidade da saúde perceba a importância da identificação dos sintomas Porque o suicídio é um fator multifatorial, algo multifatorial Então a gente consegue identificar no comportamento das pessoas qualquer mudança de atitude O isolamento, a irritabilidade Porque nós sabemos que, como eu disse, mais de 90% dos casos As pessoas estão passando, estavam passando por transtornos mentais Então daí a importância da gente identificar esses fatores relacionados ao comportamento das pessoas Para que a gente consiga ajudá-las encaminhando-as ao médico especialista, à psicoterapia, enfim, ao tratamento correto Por isso, a campanha do Setembro Amarelo é tão importante É importante a gente abordar de uma forma bastante normal A gente trabalhar esses mitos, o preconceito que existe em relação ao suicídio ou ao próprio adoecimento mental As pessoas, infelizmente, ainda têm muito preconceito em relação às doenças mentais Isso acaba atrapalhando o acesso das pessoas ao tratamento Porque esses fatores que influenciam o suicídio são fatores mentais São fatores que precisam de um caminho, precisam de um tratamento E a gente precisa também atentar para a importância da nossa ajuda Enquanto observador, enquanto colega de trabalho, enquanto familiar, amigo de alguém E não demorar A gente poder conversar sobre isso com a pessoa e orientá-la da melhor forma possível A buscar o tratamento adequado, porque suicídio tem prevenção E para quem busca ajuda por uma causa tão séria Além de todas essas recomendações feitas pela psicóloga Bianca Castro Há também o CVV, o Centro de Valorização da Vida Basta ligar para o número 188, que de forma gratuita você será atendido Por um voluntário que foi treinado para conversar com pessoas que precisam de ajuda E também buscam apoio emocional Vale reforçar que durante essa conversa, o sigilo e o anonimato são mantidos Mas o governo municipal ferburguense também tem se preocupado em elaborar uma rede de apoio para essa causa E foi pensando nisso que nesse mês eles elaboraram toda uma programação especial Então nós temos uma série de programações para esse mês de setembro Nós temos ações nas ruas acontecendo, como você bem falou, com o pessoal do CAPES Afim de levar informações, afim de levar conscientização sobre a depressão Além disso, também teremos no dia 18 de setembro um mutirão, que aí é o nosso evento prático É um mutirão de atendimento com três psiquiatras, nas principais unidades básicas de saúde Além disso, desde o início do ano, a Prefeitura de Nova Friburgo também ampliou o atendimento à atenção básica Entendemos que a atenção básica é o caminho que irá trazer essa pessoa de volta à vida Antes que essa pessoa dê entrada ao Hospital Raul Sertã, nós ampliamos a rede de atenção básica Então hoje nós temos psiquiatras nas três principais unidades básicas de saúde do município Além disso, nós temos, junto com a atenção básica, estamos fazendo matriciamento Que são rodas de conversa, rodas terapêuticas em locais específicos E por mais que toda essa ajuda seja muito necessária, é fundamental escolher lutar Eu queria me dirigir a você, que por algum motivo está passando por isso tudo que nós temos falado Por essa doença tão grave que é a depressão A primeira coisa é que eu queria dizer que eu entendo você Eu entendo o que você tem passado Eu tenho certeza que isso não é uma frescura Isso não é uma ausência de espiritualidade Isso não é uma fraqueza espiritual A gente entende plenamente a gravidade daquilo que você tem passado E nós, e quando eu digo nós, eu não digo apenas eu Mas eu tenho certeza que existem pessoas ao seu lado Na sua família, no seu trabalho Pessoas que talvez você ainda nem descobriu Mas que estarão e que estão dispostas e disponíveis a ouvir e estender a mão para você Então não desista, levanta a cabeça Abra não somente o coração, mas também a sua boca Peça ajuda e certamente você conseguirá sair dessa Depressão é uma doença, mas depressão tem cura Lindo, lindo Felipe, o que você falou Lindo também, olha só que legal Olha a nossa logo aí com a homenagem a esse setembro amarelo Felipe, parabéns Isa, parabéns pela reportagem Mas Felipe, isso que você falou é muito importante, meu amigo Muito importante Eu posso falar só uma coisa para você Que de repente está assistindo a gente agora Está triste, está em depressão A vida, gente Ela é redondinha Ela é redondinha Então se você está mal agora Você pode ter certeza Que do nada As coisas ficam bem Acredita nisso que eu estou falando Fica tudo bem Fica muito bem É só você ter paciência E calma Que as coisas ficam bem direitinho Pode me cobrar depois Pode me cobrar depois Vamos para o próximo bloco, pessoal Vamos falar Sobre troca de secretariado na prefeitura O Pierre Moraes Que acumulava duas secretarias Perdeu uma Veja qual Daqui a pouquinho Crer ou não crer Eis a questão Essa é uma escolha que cabe apenas a você A retomada não será fácil Mas quem crê no amanhã Sabe que ele já está em construção Por isso, é hora de voltar a investir em você Retome os seus planos Eles pertencem a você E a mais ninguém Não importa o tamanho da caminhada Estaremos juntos Desde o primeiro passo Quem crê, realiza Consórcio Canopus Acesse tvzoom.com.br E fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo Agora também em um portal de notícias tvzoom.com.br A sua notícia na internet Quer realizar o sonho do zero quilômetro Ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One O novo modelo de financiamento do Banco Toyota Sem parcelas mensais Que vai te ajudar a adquirir o SUV Que todos estavam esperando O novo Corolla Cross Corolla Cross XRE Com seu seminovo de entrada Mais dois anos Sem parcelas mensais Mais parcela única Ou recompra garantida Isso mesmo O melhor do novo Corolla Cross Sem parcelas mensais Muito mais segurança Conectividade E versatilidade Venha para Toyo Serra E agende agora mesmo O seu teste drive No trânsito Sua responsabilidade salva vidas Associe seu negócio A boas oportunidades A Cianf Seja associado Que descubra as vantagens De pertencer a um grupo Que incentiva o empreendedorismo O desenvolvimento E a cidadania Na Cianf Sua empresa terá acesso A divulgação Serviços profissionais Em várias áreas Convênios E descontos exclusivos Não perca tempo Associe-se já A Cianf Seu sucesso Começa aqui De volta para o terceiro tempo Do Zun TV Jornal Vamos direto Chamar a minha amiga Alice Vandrovski Para falar de um assunto importante Mais uma troca De secretário Do governo Johnny Maicon Dessa vez, gente O secretário Pierre Que acumulava Casa Civil E Secretaria de Governo Perdeu uma Alice Conta para a gente Pois é Mudança de destaque Fernando Para a gente falar Aqui no Zun TV Jornal De hoje Essa mudança Ela foi divulgada Na tarde de hoje Pelo próprio prefeito Johnny Maicon Por meio das suas redes sociais E é exatamente Como você falou Agora São secretarias importantes Envolve a Secretaria Municipal De Casa Civil E a Secretaria Municipal De Governo E o Marcinho Alves É quem vai assumir A Secretaria Municipal De Governo Ele também Agora Vai passar A acumular secretarias Vale lembrar Que ele se afastou Do cargo De vereador E desde 24 de junho Ele é quem comanda A pasta de assistência social Direitos humanos Trabalho E políticas públicas Para a juventude E o Marcinho Como você bem falou Fernando Ele assume agora A pasta que era Comandada pelo Pierre de Moraes Agora o Pierre de Moraes Fica só Com a pasta Da Secretaria Civil Ele também Acumulava as duas pastas A Secretaria de Governo E a de Casa Civil E agora Ele só fica Com a Casa Civil Ele estava à frente Das duas pastas O Pierre desde o início Do ano Quando o prefeito Assumiu O Johnny Michael Mas agora Fica só com a Casa Civil São duas secretarias De destaque Porque são duas secretarias Que são muito ligadas Aí Querendo ou não Ao executivo No caso Ao próprio prefeito Ao chefe do executivo Então Vale a gente dar um destaque Aqui no Zuntum Jornal E ficar atento De como essa mudança Vai decorrer Aí nas ações Da prefeitura Além disso A gente acabou De receber da prefeitura Também uma outra mudança Uma outra nomeação Na verdade Em respeito A Secretaria Municipal De Agricultura A prefeitura Divulgou agora O novo nome Para a pasta Que é Ocimar Teixeira De acordo com o governo Foi feita aí A indicação Por associações Por associações Sindicatos E cooperativas Ligadas a agricultores locais E ele deve assumir O cargo A partir da próxima Quarta-feira Dia 15 Vale lembrar Que a situação Da Secretaria De Agricultura Foi uma que a gente Comentou bastante Aqui no Zuntum Jornal Porque foi lá No meado de agosto Quando o secretário Que estava à frente Da pasta Que era o Marcelo Silva Pereira Ele teria sido Ele foi exonerado A prefeitura Confirmou para a gente Essa exoneração No dia 16 de agosto Para ser mais preciso Porque teriam aí Envolvidos polêmicas Entre eles E um vereador Um parlamentar Aí do legislativo E a prefeitura Teria exonerado ele A gente trouxe Até aqui na época Que a fala De um outro vereador No plenário da Câmara Confirmou Essa exoneração Que mais tarde só Foi confirmado Pelo próprio executivo Então O novo nome aí Depois de quase um mês Na pasta De Secretaria Municipal Da Secretaria Municipal De Agricultura Foi anunciado agora O Cimar Teixeira É o novo nome Também Da Secretaria Então a gente tem Duas mudanças Anunciadas aí No dia de hoje Fernando Isso aí Alice Então boa sorte Para o Cimar Teixeira Agricultura é muito importante E muita boa sorte E saúde também Para o Marcinho Que acumula Assistência Social E Secretaria Geral De Governo Nossa Senhora Alice Boa noite Bom descanso Até amanhã Boa noite Fernando Até amanhã Bom descanso Para você também Valeu Tchau tchau Bom pessoal Vamos para o quadro Hoje é segunda-feira Quadro do meu amigo Roberto Mendes Um olhar sobre o consumo Vamos dar uma olhadinha Olá A que altura você vive Essa é uma pergunta filosófica E que se aplica portanto Aos negócios A sua profissão E a sua vida pessoal Assim a altura questionada Não se refere aos metros acima Do nível do mar Muito menos A sua estatura física Mas a estatura do seu propósito Refira-me a viver próximo ao chão Mas sem tocá-lo Viver de alma livre Capaz de levitar Permitindo que ideias novas Ideias melhores Sejam pensadas E sobretudo Colocadas em prática A imensa maioria das pessoas Arrasta o pé ao chão Gastando solado Vê o evidente quando muito Prevê o óbvio Faz mal o que lhe é mandado Entrega menos do que pode Portanto Menos do que deveria Reclama muito E quase sempre Que a seriza a culpa Na gestão isso não é diferente O dia a dia A imensa maioria dos profissionais E empresas Fazem uma coleção de escolhas Que resulta em uma soma De atalhos mal cortados Uma coleção de pequenas Economias porcas Um feio amontoado De não De depois Não fui eu Eu não posso E que tem séria consequência No trajeto No destino Na relação com os demais E torna-se quase sempre Uma doença Dentro da empresa Da cultura da sua empresa E principalmente Na percepção da marca Por parte de clientes E fornecedores No percurso dos negócios Ou da vida Existem muitas bifurcações E quando se anda arrastando o pé O que influencia mesmo Ou decide As nossas escolhas São aquelas pequenas pedras As quais podemos pisar Ou entrar em nosso sapato Mas quando nos predispomos A percorrer Um 10, 20, 30 centímetros Acima do chão Não olhamos mais para os pés Nem para as pedras O olhar se volta para a frente Ao longe E não mais abaixo E pode-se fazer escolhas Mais acertadas E muito mais aliadas Ao que pretendemos Como futuro Como empresa Como profissional Ou como pessoa Andar acima do chão É pensar e entender Que o resultado é o foco E o que os sacrifícios Devem estar voltados ao resultado Muito se prega Sobre a felicidade do percurso E acredito piamente nisso Mas é importante Separar a lógica De ser feliz do percurso Para a lógica De ser feliz apenas Quem arrasta o pé no chão Tem percurso Tem apenas um caminho Desenhado por pedras Não tem ponto de chegada Portanto segue desviando E destinado por percalços E não por si O excesso de foco Numa felicidade constante Sacrifica a meta Turva qualquer objetivo Não permite que empresas Profissionais ou pessoas Alcancem algo maior Porque não há crença no objetivo Que deve estar sempre maior Que a contrariedade do percurso Levitar Não evitar Problemas, percalços Perdas Que são naturais no percurso Andar acima do chão Não evita isso Só torna isso Menos problemático Reduz a relevância Dos prejuízos Diminui a dor A determinação O foco As escolhas Nas bifurcações E a coragem De percorrer o caminho Sem atalhos Só levitando E não evitando As responsabilidades De assumir o destino É que se chega lá Empresas Profissionais Pessoas Precisam cada vez mais Fazer isso E eu pergunto A que altura Você vive do chão Bora levitar Boa semana E boa levitação Genial, genial E sem arrastar os pés Gente Vamos com consciência Vamos para o próximo bloco Pessoal Vamos ver como é que fica A previsão do tempo Para amanhã Terça-feira Aqui em Nova Friburgo Até já Associe seu negócio A boas oportunidades A Cianf Seja associado Que descubra as vantagens De pertencer a um grupo Que incentiva O empreendedorismo O desenvolvimento E a cidadania Na Cianf Sua empresa Terá acesso A divulgação Serviços profissionais Em várias áreas Convênios E descontos exclusivos Não perca tempo Associe-se já A Cianf Seu sucesso Começa aqui Segurança Bom atendimento E comodidade Muitos anos De trabalho De conquista E dedicação Todos os dias O plano sabe Está em sua vida A todo momento O plano sabe Só vence em você Todos os dias O plano sabe O plano sabe Está em sua vida A todo momento O plano sabe Só vence em você Plano sabe O seu amigo De todas as horas Calorzinho bom Que fez hoje Aqui em Nova Friburgo Vamos ver como é que fica A previsão do tempo Só falo para vocês o seguinte Eu estava na praia Vamos botar Vamos botar a vinheta Da previsão do tempo Estava na praia Quando eu cheguei Aqui na serra Estava mais calor Juro por Deus Estava mais quente Do que na praia Mínima de amanhã 16 graus Chegando a 31 Segundo o CPTEC Com 5% de possibilidade de chuva Ou seja Amanhã é aquele diazinho De sol entre nuvens Delicinha Vai dar para lavar a roupa E vai secar rapidinho Vamos embora gente Que amanhã tem mais Olha só Tissaius e máscara É o recado do dia Boa noite Até amanhã Tchau, tchau Valeu ZUM TV Jornal Oferecimento Consórcio Canopos Suas conquistas Começam aqui Toyo Serra A sua concessionária Toyota na Serra Issafe O seu amigo De todas as horas